A primeira vista parece apenas uma garrafinha, mas o conteúdo traz uma surpresa. Ao invés da tradicional bebida, um poema inédito, trabalho que é conhecido como dose poética e que ajuda no sustento do artista Wesley Claudino. Surgiu da experiência de eu trabalhar como barman, e aí eu falei, gente, meus poemas têm que vir de uma maneira diferente e lúdica. Na época eu trabalhava aqui em Uberlândia numa casa de uísque, porque tinha várias marcas de uísque. Falei assim, por que não colocar a bebida, cada uma numa garrafa diferente, uma cor diferente. E aí foi um longo processo, né, de ter que diminuir a garrafa de tamanho, comprar até achar a garrafa, minimizar o poema, depois escolher o rótulo, né, porque é uma dose poética, né, onde tem a validade, os ingredientes, a advertência do Ministério da Saúde e Cultura, né. Wesley descobriu que tinha talento para escrever ainda na adolescência, com 15 anos. De lá pra cá não parou mais, e já escreveu dois livros, o primeiro com 84 poemas, e o segundo com 124 poemas, que pretende publicar no próximo ano. E quando a pergunta é a reação das pessoas que conhecem pela primeira vez as doses poéticas... A maioria, e a maior parte das pessoas, gostam da ideia, compram a ideia da dose poética, e acham legal, porque é uma dose que vai te embriagar a alma, né, assim, é muito legal isso. Cada poesia nasce pouco a pouco nas páginas em branco deste caderno de rascunho. Depois, é a vez de preparar o rótulo das garrafinhas, que também mostram um tom artístico nos desenhos e cores, para combinar com o tema do poema. A principal inspiração do artista são as experiências e memórias que vivencia no cotidiano. Eu acho que o poema, a filosofia, né, que seria escrita, né, surge da experiência da pessoa e da memória, né, e da vida, a vida tá aí mostrando pra gente tudo, né, então você vai vendo e você se sensibiliza, né, tem gente que se sensibiliza, tem gente que não, mas tudo bem, é o meu caso, eu vou me emocionando, vou, escrevo, né, depois eu faço uma nova leitura do poema, ver se é aquilo mesmo que eu quero dizer, se é aquilo que eu sinto, também se é verdade, né. A primeira dose poética começou com a poesia O Pescador, e reflete sobre a ideia do imediatismo e que as pessoas estão sempre em busca de encontrar algo na vida. Mas o que não falta é criatividade e outras poesias para esse artista, como a poesia Why Só, que fala que de alguma forma todo mineiro é solitário, e a Bela Pátria, que nas cores do Brasil, a dose poética convida ao desapego das coisas materiais. Eu tenho que escrever uma verdade pra mim também, né, não só escrever palavras bonitas que vai agradar aos ouvidos dos outros e que não tem fundo de verdade pra mim, né. Wesley tem um currículo bem recheado de atividades, além de escritor, bailarino e coreógrafo, o artista também é barman e ficou até famoso na imprensa carioca pela invenção da caipirinha nas areias das praias do Rio de Janeiro. Muitos anos pra sustentar minha arte de bailarino, né, e aí eu falei assim, peraí, eu vou vender caipirinhas na praia que não tem ambulância de caipirinha. E eu lancei as caipirinhas e tinha muitas pessoas que bebiam e pedia cortesia. E logo depois eu falei assim, vou lançar minhas doses poéticas. Então as pessoas pediam uma caipirinha de cortesia ou duas, eu falava assim, não me peça de graça a única coisa que eu tenho pra vender, que é da Cassio do Becker, né. E eu falava assim, não, você bebeu tantas caipirinhas, você vai ganhar uma dose poética. E aí muitas pessoas viam aquilo no Rio e falavam, não, mas eu não quero beber, mas eu quero o poema, eu quero comprar o poema. E aí comecei a comercializar o poema. Antes essa simples caixa carregava garrafas de vinho, mas agora se tornou uma mini adega que carrega poesias. Ao todo são 15 doses poéticas. Após produzidas, Wesley vai a locais públicos para tentar vendê-las. Música 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 Música